Música Então a minha ativa agora é fazer uma síntese do que o Arthur apresentou para a gente da Universidade com o que a gente viu no encontro anterior que a Michelle apresentou para a gente sobre as relações entre as tecnologias e a educação e o direito humano e a educação, que a Esther trouxe. Eu aproveitei um gancho para tentar pegar alguns pontos que o Hábito trouxe como específicos da Wikipédia e tentar aviar um pouco o Zoom para a gente entender no contexto da cibercultura. E aí está aí, o que a Michelle trouxe para a gente na semana passada? A Marique, a Marique, a Marique, a Marique, a Marique, a Marique, a Marique. A Michelle trouxe sete relações entre os direitos humanos, desculpa, ela trouxe sete relações entre as tecnologias e a educação. E a primeira relação que ela apresentou foi em relação ao campo e ao contexto histórico. Porque quando a gente pensa na educação e na tecnologia, isso é um campo específico. Ela usa lá o conceito do budget de campo. A gente vai deixar alguns textos disponíveis para quem quiser olhar melhor. Esses campos, o campo, esse campo, ele tem agentes, instituições, valores e regras. E dá para a gente olhar para a Wikipédia como um agente, certo? Nesse campo. Dá para olhar para a Fundação Wikimedia, ao promover esse curso, a sinformação e ativa, como instituições nesse campo. E quando o Álvaro fala para a gente aqui de colaboração, de participação, de transparência, ele também traz alguns valores e regras específicos desse campo. Não específicos desse campo, mas presentes nesse campo. E isso, obviamente, no contexto histórico. E a Michele usa alguns autores para dizer que esse contexto histórico comum é a cibercultura. Olhando para a cibercultura como a cultura desse tempo, a cultura dessa época. Não algo específico da tecnologia. Então, quando a Michele trouxe na semana passada a cibercultura, ela não estava falando só de uso de computador. Ela estava falando da cultura de uma época. E das relações entre as tecnologias e os modos de viver nessa sociedade, nessa cultura. Está aí, então. A cultura de época. Eu roubei esse slide da Michele. Coloquei ali no crédito. Mas ela fala que essa cultura de época, ela traz aparatos tecnológicos digitais. Então, a gente acessa a universidade, por exemplo, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, certo? Tem ali um aparato tecnológico. Tem as estruturas. E aí, nesse vocabulário da Michele, a gente consegue olhar para a Wikipédia como uma estrutura, certo? A gente poderia olhar para várias outras estruturas e fazer a mesma leitura que o Arco tinha feito hoje pela manhã. Os conteúdos e valores produzidos que circulam nas redes. O universo metodológico que eles produzem. O Arco deixou muito claro, inicialmente, o papel da fundação em que media é isso. E quando a gente fala do modelo mental e dos modos de percepção, também teve um ótimo exemplo. O que o Arco vira e fala, não dá para no seu computador fazer assim com o dedo e passar o scroll? E eu estava no mesmo sofrimento no computador dele, tentando preparar essa síntese a partir do que ele falava ali na hora. E eu não conseguia. Porque quando a gente usa esses aparatos, a gente também se acostuma a alguns modelos mentais. É muito difícil usar o computador. É muito difícil usar o software. E quando a gente for falar de software livre, isso tem especial importância. Porque a gente, muitas vezes, é condicionado ao modelo mental de uso de determinado software. E aí, quando alguém apresenta para a gente outro, a gente fala, não, esse outro é muito difícil. Mas é muito difícil por quê? Porque o nosso modelo de percepção de uso está condicionado por outros fatores. E, muitas vezes, por fatores do universo mercadológico. Mas isso fica para a discussão específica do software livre. Quando a Michele traz o termo cibercultura, depois de ouvir o arco do Adoracele, eu fiquei com vontade de trazer o André Lemos, que é um professor da Universidade Federal da Bahia, que traz... Quando ele fala de cibercultura, ele tem um artigo de sete páginas, super tranquilo, em que ele fala sobre os princípios fundadores da cibercultura. Depois a gente pode colocar na universidade a referência para quem quiser ler. Mas ele coloca três princípios. Um, libertação do polo de emissão. Então, se antes a gente tinha só os grandes players podendo liberar a informação, então, o modelo broadcasting de comunicação, todo mundo tinha, sei lá, a TV Globo como emissor, certo? Hoje, quando a gente fala em libertação do polo de emissão, significa que a Globo perdeu algo. Significa que mais pessoas podem emitir informação. Em iguais condições? Não. Não é em iguais condições. Mas existe essa possibilidade, que antes não existia. Conexão em rede. E aí é um ponto mais óbvio na nossa percepção, quando a gente fala nesse tema. E dá para a gente olhar para a Wikipedia, para todos nós, quando estamos conectados em rede, acessando aquele conteúdo, e para toda a comunidade da Wikipedia que produz conteúdo de forma colaborativa, certo? E ele fala da reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais, que em outro momento desse mesmo texto ele chama de remix. Trouxe aqui esses três diagramas para a gente entender um pouco o que fala o André Lemos, né? Esses esquemas aí são do Polo Barão. Não sei, quem é que já viu essas três imagens alguma vez? Então, vale falar um pouco delas. Eu tenho medo de todo mundo já ter visto mil vezes, como a maior parte não já tem mesmo. Mas o contexto em que o Polo Barão definiu esses diagramas é quando estava ali um dos militares nos Estados Unidos pensando o que podia ser uma conexão segura de rede. E aí o Polo Barão fez alguns diagramas. Então, assim, primeiro aqui, uma rede centralizada. Ele estava pensando em rede de computador. Então, todas as informações concentradas em um único servidor ali na ponta, e essas informações desse servidor vão para esses outros pontos. A gente consegue olhar para qualquer outra rede, não só para uma rede de computadores, com esses diagramas. Então, uma sala de aula, como costuma ser? Quando a gente olha uma sala de aula, ela tem esse esquema de rede centralizada. Na maior parte dos casos, infelizmente. Então, a gente tem ali a professora ou o professor que centraliza o conhecimento e um monte de aluno ouvindo, recebendo. É um esquema de rede centralizada. Ele fala da rede descentralizada, que é exatamente o mesmo funcionamento da rede centralizada replicado em vários polos. Então, você tem várias redes centralizadas em conexão umas com as outras. Certo? E uma terceira arquitetura de rede, que é a rede distribuída. Em que cada ponto pode, e aí a palavra pode é muito importante, ter a mesma capacidade, o mesmo potencial de troca que os outros pontos. Quando a gente fala de uma educação democrática, uma educação popular, o nosso objetivo é o de chegar a uma rede distribuída. E isso é muito difícil. Todo mundo que está aqui trabalha nesse campo sabe o quanto é difícil. Quando a gente fala da Wikipédia, com que arquitetura de rede a gente pode relacionar? Com a da rede distribuída. Vocês concordam? Por mais que a gente tenha alguns editores que ganham relevância e podem ter mais poder nessa rede distribuída, o Arthur mostrou ali pra gente ponto a ponto como qualquer um de nós, desde que conectado ao computador ou ao dispositivo e à internet, pode contribuir com essa rede, porque ela é uma rede distribuída. Tudo bem? A gente pode olhar pra várias outras estruturas, usando a palavra da Michelle, como redes distribuídas. Mas hoje a gente escolheu olhar pra Wikipédia pra partir de um caso, a gente ampliar o Zoom e entender melhor esse contexto. Outro princípio que eu quero mostrar, que é aquele último ali dos três, é o da recombinação, da remessagem. E ele fala que esse, daqueles três princípios, é o mais importante, porque ele é o princípio que rege a supercultura. E ele define a remixagem, ou remix, como conjunto de práticas sociais e comunicacionais, de combinações, colágenos, tratados de informação, a partir das tecnologias digitais. Essa imagem é um remix. Porque eu pego a selfie do Oscar, que é uma foto, que a gente pode falar aqui, por uma semana da selfie do Oscar, de vários aspectos, eu pego o vagão lotado do metrô de São Paulo, que também dá pra gente falar um monte de coisas, e eu faço uma remixagem. Eu uso tecnologias digitais pra recombinar essas imagens e passar uma outra mensagem. Certo? A prática de recombinação existe antes das redes, existe antes das tecnologias digitais. O que a tecnologia agrega? É muito mais fácil fazer as recombinações, porque muitas vezes é recortar, é um Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente recombina coisas. E pela conexão em rede, a gente consegue dialogar com muito mais pessoas, e distribuir essa nossa remixagem de um jeito que a gente não conseguia antes. Música Música